O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O secretário fará a leitura das matérias constantes do expediente. Oficio Executivo, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 28 de 2011 que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 400 mil. O senhor prefeito pede urgência na aprovação desse projeto de lei. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em caminho referido o projeto de lei, as comissões competentes e a ordem do dia da próxima sessão. Oficio Executivo, encaminhando o projeto de lei número 27 de 2011 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Em caminho referido o projeto de lei para a devida publicação e as comissões competentes. Oficio Executivo, encaminhando o balancete do mês de março de 2011. Coloco referido o balancete à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio Executivo, respondendo ao requerimento número 17 de 2011 de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros que solicitou informações sobre aquisição de combustível. Eu vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura da resposta desse requerimento na íntegra. Resposta ao requerimento número 17 de 2011 de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros que solicitou informações sobre aquisição de combustível. Em atenção ao requerimento, temos a informar, atualmente essa administração adquire combustíveis em postos do nosso município, diferentemente do que era feito nas administrações anteriores, onde se comprava combustível de distribuidoras e este era armazenado em tanques aéreos existentes na garagem municipal. Ocorre que, como é sabido, as bombas estavam em estados precários, ocorrendo vazamentos e, consequentemente, um grande desperdício de combustível, incorrendo, inclusive, essa prefeitura a ser autuada pelos órgãos ambientais. Portanto, após avaliarmos que o custo para a troca destes equipamentos e a adequação do local para atender normas ambientais vigentes ficaria mais caro, optamos a efetuar o processo licitatório, onde essa administração viria a contratar postos de combustíveis existentes em nosso município, visando atender a demanda da frota municipal. Tal contratação se deu a atender a frota do município. Através do processo licitatório nº 1 de 2010, pregão presencial nº 1 de 2010, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a data de 13 de janeiro de 2010, na página oficial da Prefeitura Municipal de Aguaí e em outros meios de comunicação, onde tal processo foi aberto e a participação de todos os estabelecimentos do ramo existente em nosso município. E se sagraram vencedores das empresas, autopoço cascavel limitada para o item óleo diesel e autopoço betinho limitada para o item gasolina. A autorização do fornecimento dos combustíveis se dá através da requisição de abastecimento, onde consta placa do veículo, quilometragem do veículo, nome do motorista, RG do motorista e quantidade de livros a ser abastecidos e assinatura do responsável pela frota, além de outros dados necessários para o melhor controle. O fornecimento, por sua vez, envia o relatório, constado os dados do estabelecimento, o funcionário que efetuou tal abastecimento para que o responsável da fraude municipal passe a conferir, evitando assim qualquer tipo de fraude, diferente de como era feito nas administrações anteriores, onde não havia nenhum tipo de controle, o que gerava grande desperdício de dinheiro público. Atualmente pagamos o valor de R$ 1,9665 pelo litro de óleo diesel e R$ 2,48 pelo litro de gasolina. E, apesar do aumento da frota municipal, conseguimos uma redução dos gastos extremamente significante, conforme demonstramos a seguir. Valor pago à rede Sol full distribuidora limitada durante o ano de 2009, contrato firmado durante o governo interino, R$ 1.017.670. Valor pago à alto posto Cascavel Limitado durante o ano de 2010, contrato firmado por essa administração, R$ 625.042,04. Valor pago à alto posto Betinho durante o ano de 2010, contrato firmado por essa administração, R$ 1.017.520,89. O valor total pago durante o ano de 2010, contrato firmado por essa administração, R$ 796.162,93. Como podemos observar, com o contrato firmado por essa administração, tivemos uma redução anual dos gastos de R$ 221.507,07. Ou seja, economizamos R$ 18.458,92 mensalmente. Além da economia financeira gerada por essa administração através desse contrato, temos que ressaltar que, quando a Prefeitura adquire produtos da empresa sediadas em nosso município, ela está ajudando a gerar mais empregos e aumentar a arrecadação de impostos e movimentar a economia local. Quanto ao pedido dos novos edis, sobre o envio integral do processo informe que estarei enviando somente documentação necessária para a averiguação do mesmo, cópia do edital, das publicações e ata da sessão pública, e não integral conforme solicitado, uma vez que se trata de um processo extremamente volumoso, o que demandaria um funcionário por longo período e tempo somente para tirar tais cópias, o que atrapalharia o bom andamento desse setor, o que poderia causar atrasos nas compras e, consequentemente, prejuízo aos demais setores que dependem desse setor de compras, além de gasto do dinheiro público com cópias, que entendemos não ser necessário para a averiguação de tal procedimento licitatório, salientando que, caso realmente haja interesse do processo, encontra-se disponível para a averiguação no setor de compras e licitações. Coloco, mais uma vez, a inteira disposição para demais esclarecimentos, salientando que apenas todas as ações da atual administração são éticas e transparentes, e esse setor de compras e licitações estará sempre disposto a atender quaisquer informações dos novos vereadores, inclusive sem a necessidade de requerimento específico. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Dirceu Aparecido dos Reis, gerente do setor de compras e licitações. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 14 de autoria do vereador Adalberto Fassina, e outros, que solicitou informações sobre ocupando os cargos comissionados. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 23 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, e outros, que solicitou informações sobre aquisição de tintas. Coloco referido ao ofício, a disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 16 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, e outros, que solicitou informações sobre poda de árvores na cidade, em complementação ao requerimento número 6 de 2011. Coloco referido ao ofício, a disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 15 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, e outros, que solicitou informações sobre aquisição de materiais de construção. Coloco referido ao ofício, a disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 19 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Vereador de Oliveira, e outros, que solicitou informações sobre máquina motoniveladora. Coloco referido ao ofício, a disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Parecer número 47 de 2011, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 26 de 2011, que, da nova denominação, a Guarda Municipal de Aguaí e da outras providências. Anuncio referido o projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 38 de 2011, vereador Adalberto Facina e demais vereadores, pelo falecimento do senhor José Alves de Lima. A referida moção de pesar, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 39 de 2011, vereador Adalberto Facina e outros, pelo falecimento da senhora Sinira Sanches Malck. Referida moção de pesar, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 40 de 2011, vereador Cezinha e demais vereadores, aos integrantes do Rotary Club de Aguaí, pela organização da Festa das Nações. A referida moção de aplausos, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento. O pedido do vereador Cezinha para que essa moção de aplausos seja lida na íntegra, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 40 de 2011, Senhor Presidente, entre os dias 7 e 9 de abril do ocorrente, foi realizada em nossa cidade, no Parque Interlagos, mais uma edição da já tradicional Festa das Nações. O evento, que é organizado pelo Rotary Club de Aguaí, está em sua 11ª edição e, mais uma vez, foram tomadas 10 barracas que ofereceram comidas típicas de diferentes nações. Os países homenageados e as entidades que as representam este ano foram, respectivamente, Arábia, APAI, Brasil, Fundo Social de Solidariedade, China, Paróquia, São Sebastião da Colina, Espanha, Escola Professor Egli Loporino Costa, Estados Unidos, Escola José Teodoro de Moraes, França, Escola Padre Geraldo Lourenço, Itália, Coral Municipal de Aguaí, Japão, Lar da Criança, Suíça, Colégio Delta, e Portugal, Colégio Integral. As entidades e escolas assim citadas apresentaram aos seus países uma grande riqueza de detalhes, especialmente a culinária, e na decoração das barracas. Receberam inúmeros elogios das centenas de pessoas que lá estiveram, prestigiando essa grande festa, que contou ainda com a apresentação de danças e muitas outras músicas, nos três dias de evento. Assim sendo, apresento à mesa e ouvindo ao plenário, observado as formalidades regimentais, a presente moção de aplausos aos integrantes do Rotary Club de Aguaí, pela organização das festas das nações. Requeiro que se dê conhecimento desses aos homenageados, transmitindo-lhes os cumprimentos dessa Casa de Leis, pelo brilhantismo da realização tão grande e importante evento em nossa cidade. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 12 de abril de 2011, Vereador Cezinha, Vereador Amauri, Vereador José Lázaro, Vereador Sérgio Luiz, Vereador Tiago Maia, Vereador Adalberto Facina, Vereador Luiz Antônio Milaneis, Vereador Luiz Carlos Landiva, e Vereador Pedro Biasso Filho. Requerimento número 36 de 2011, Vereador Cezinha e demais vereadores, solicitando informações sobre o não cumprimento das leis que dispõe sobre o plantão de farmácias e drogarias. O Vereador Cezinha pede que esse requerimento seja lido na íntegra. O assunto está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à leitura na íntegra permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 37 de 2011, Assunto, solicita a autoridades competentes a revisão da decisão sobre a instalação de novo... Requerimento número 36 de 2011, Assunto, informações sobre o não cumprimento das leis municipais, números 1250-1988 e 1625-1997, que dispõe sobre o funcionamento das farmácias e drogarias e das outras providências. Senhor Presidente, considerando a existência da Lei Municipal, número 1250, de 6 de abril de 1988, que dispõe sobre o funcionamento de farmácias e drogarias e das outras providências, alterada pela Lei nº 1625, de 22 de maio de 1997, considerando que a mencionada lei ainda não está sendo cumprida pela municipalidade, mais precisamente o que diz respeito aos prantões dos citados estabelecimentos, considerando que o não atendimento das escalas de prantão tem causado sérios transtornos aos proprietários e usuários das drogarias e farmácias do município, considerando que já foram feitas diversas indicações ao Poder Executivo, mas até o presente momento nenhuma providência foi tomada com relação ao assunto, assim sendo, para dar entendimento às diversas reclamações dos munícipes haguaianos, requer a mesa, ouvindo ao plenário e observar as formalidades regimentais, que seja oficiada ao senhor prefeito municipal a solicitação e a informação e sobre qual o motivo do não cumprimento da Lei Municipal nº 1250, de 6 de abril de 1988, que dispõe sobre o funcionamento de farmácias e drogarias e das outras providências, alterada pela Lei nº 1225, de 22 de maio de 1997, sala de sessões, vereador João Silva, 12 de abril de 2011, vereador Cezinha, vereador Amauri, vereador José Lázaro, vereador Sérgio Luiz, vereador Tiago Maia, vereador Adalberto Facina, vereador Milanês, vereador Landiva e vereador Pedro Beazos Filho. Requerimento nº 37, de 2011, vereador... Pois não, senhor. Pois não, senhor vereador. Requerimento nº 37, de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores, solicitando a autoridades competentes a revisão da decisão sobre a instalação de novos usinas nucleares do Brasil. O pedido do vereador Luiz Antônio Milanês para que esse requerimento seja lido na íntegra está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à leitura na íntegra permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 37, de 2011, assunto... Solicito a autoridades competentes a revisão da decisão sobre a instalação de novas usinas nucleares no Brasil. Sr. Presidente, considerando que foram implantadas no Brasil, na década de 1970, sob a pressão do regime militar, usinas nucleares, cuja intenção primordial era de criar uma tecnologia para a futura criação de armas nucleares e, possivelmente, submarinos, como essa fonte de energia. Considerando que hoje o Brasil conta com duas usinas em funcionamento localizada em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, que levam o nome de Angra 1 e Angra 2, e uma terceira que está em construção à usina nuclear de Angra 3, considerando que estudos técnicos apontam que, juntas, as usinas Angra 1 e 2 representam apenas 1% da energia consumida no Brasil, contra 86% de energia hidrelétrica e aproximadamente 12% de energia térmica. Considerando que o Brasil é um país tropical, rico em água e altas temperaturas quase o ano todo, fator que torna totalmente desnecessário e descabida a inexistência de ampliar inúmeros usinas nucleares, o mesmo manter as existentes, principalmente pelo alto custo e pouco aproveitamento, além de possuir grande potencial tóxico em caso de vazamento, como já aconteceu na Rússia e Japão. Considerando que o Ministério de Minas e Energias, o Sr. Edson Lobão, ao tomar posse, anunciou na imprensa a intenção de se instalar no Brasil pelo menos mais quatro usinas nucleares, ainda sem locais definidos. Contudo, mencionou as regiões sudestes e nordestes, sendo que no nordeste existe bacia hidrográfica do Rio São Francisco, o principal leito fluvial do Brasil, onde poderá, sem sombra de dúvidas, poluir o Rio São Francisco, podendo gerar doenças à população, abalando e contaminando toda a nossa população. Como exemplo recente, podemos citar o Japão, que está mostrando ao mundo o que pode vir a ser uma usina nuclear. Considerando que muitos países do mundo desenvolvidos, como a Alemanha, vêm desativando e revendo seus projetos de usinas nucleares, que a criação de mais uma usina vem contra os princípios de direitos humanos do povo, e, de modo geral, mesmo porque nosso país é maravilhoso, existem outras alternativas de matrizes energéticas, com caracteres mais seguros, como a eólica e a solar, para desenvolver energeticamente. Requeira à mesa, ouvindo ao plenário, observadas as formalidades regimentais, seja oficiada a Presidente da República, Sra. Dilma Rousseff, ao Ministro de Minas e Energia, Sr. Edson Lobão, ao Ministro da Ciência e Tecnologia, Sr. Aloysio Mercadante Oliva, e à Ministra do Meio Ambiente, a Sra. Isabela Mônica Vieira Teixeira, e ao Secretário Executivo do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Sr. Francisco Gaitanin, para que possa rever decisões sobre a instalação de novas usinas nucleares no Brasil, porém, às obras de usinas Angra 3, e também reveja a conveniência em manter as existentes. Requeira ainda que seja enviada cópia, desde ao Presidente do Senado Federal, Sr. José Sarney, e ao Presidente da Câmara do Deputado, Sr. Marco Aurélio Spalmaia, e ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Sr. Barros Munhoz, para que possa tornar providência sobre o assunto citado. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 15 de abril de 2011, Vereador Luiz Antônio Milanes, Vereador Amauri, Vereador Luiz Carlos Dandiva, e Vereador Paulo Sérgio Gandolfi Andon. Indicação número 250 de 2011, Amauri Duta dos Santos, Implantação do Programa Saúde Bocal nos bairros da cidade. Indicação número 251 de 2011, Vereador Amauri Duta dos Santos, estudos visando a implantação de escola no período integral em Aguaí, com refeições diárias. Indicação número 252 de 2011, Vereador Amauri Duta dos Santos, construção de cicrovias em avenidas e ruas da cidade. Indicação número 253 de 2011, Vereador Amauri Duta dos Santos, aquisição de motocicletas para a Guarda Municipal. Indicação número 254 de 2011, Vereador Amauri Duta dos Santos, criação de um viveiro municipal de Mudas. Indicação número 255 de 2011, Vereador Amauri Duta dos Santos, estudos visando a criação de montagem de um ponto de cultura no município, com estúdio de gravação de áudio e vídeo, para artistas locais produzirem CDs e clipes para divulgação. Indicação número 256 de 2011, Vereador Amauri Duta dos Santos, estudos visando a criação de programas de incentivo habitacional para os funcionários públicos municipais, visando a aquisição de casa própria. Indicação número 257 de 2011, Vereador Amauri Duta dos Santos, estudos visando a elaboração e envio de projetos de lei, dispõe sobre a inclusão de atividades extracurriculares de técnicas de judô nas escolas da rede municipal de ensino, conforme o anteprojeto anexo. Indicação número 258 de 2011, Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reparos na pavimentação asfáltica da rua Marechal Deodoro, altura do número 456, bairro Jardim Primavera. Indicação número 259 de 2011, Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, solicita, desacenoramento da represa que abastece a cidade e reforçamento do local. Indicação número 260 de 2011, Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, aquisição de equipamentos de hemodiase e contratação de médico nefrologista para o pronto-socorro municipal. Indicação número 261 de 2011, Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, instituir no município campanha permanente de diagnóstico de dislexia nas escolas da rede municipal de ensino. Indicação número 262 de 2011, Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, estudos no sentido que os funcionários públicos passam a realizar cursos de capacitação em seus respectivos setores. Indicação número 263 de 2011, Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, repasse na pavimentação asfáltica do início da rua Carlos Norberto Teixeira, bairro Bela Vista. Indicação número 264 de 2011, Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, interseção junto aos órgãos competentes para que os policiais militares e civis residentes em Aguaí possam trabalhar na cidade. Indicação número 265 de 2011, Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, repasse gerais da pavimentação asfáltica das ruas, dos bairros Cidade Nova e Teutono Vilela. Indicação número 266 de 2011, Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, interseção junto ao DR visando melhorias na rodovia SP-225, Aguaípe da Sununga. Indicação número 267 de 2011, Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, instalação de praca proibido jogar lixo em diversos locais da cidade. Indicação número 269 de 2011, Vereador Luiz Antônio Milanes, reparos na pavimentação asfáltica da rua Floriano Peixoto, altura do número 735. Todas as indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereador, senhores aqui presentes. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero fazer um questionamento sobre essa maneira de nós votarmos aqui ao regime de urgência. Eu gostaria que o senhor estudasse de uma maneira quando nós formos votar um projeto para regime de urgência que fosse lido antes do projeto na íntegra, para que a gente soubesse que projeto nós estaríamos votando. Porque o projeto, quando entra em regime de urgência, o senhor sabe que ele chega aqui um pouco antes da sessão. Então, muitos vereadores não têm tempo hábil para ler o projeto, para ter conhecimento do projeto. E ali está só um pedacinho do projeto onde não diz nada, a emenda do projeto. Então, eu gostaria que o senhor estudasse de uma maneira onde nós pudéssemos, antes de nós votarmos o projeto, para votar a urgência do projeto, fosse lido na íntegra o projeto. porque senão algum projeto vai ser prejudicado. A partir daqui para frente não vai dar para votar mais dessa maneira. A gente precisa conhecer o projeto, saber do que está votando. Eu tive a felicidade de eu chegar um pouco mais cedo e vi para que vai votar esse projeto até um projeto que vai de encontro com uma reclamação que eu vou fazer aqui, que tem um munícipe aqui que está aqui preiteando um exame para uma pessoa da sua família que está precisando de um exame desde agosto desde agosto de 2010 e hoje nós estamos no mês 4 de 2011 e ainda não foi feito esse exame não conseguiu esse exame. E como essa verba que está pedindo para esse projeto é uma verba de suplementação para a contratação de médico então é um projeto viável mas então eu gostaria se o senhor puder fazer essa gentileza para a gente que todos os projetos fica o senhor leia ir na íntegra para nós fica beleza para a gente trabalhar senão a gente vai começar a não votar contra as urgências não vou dizer que vai votar todos mas vai começar a votar alguns aí contra na urgência então a gente tem que ter conhecimento do projeto gostaria também se o senhor pudesse interceder nessa amenizar esse problema dessas urgências de exame porque não é possível que o munícipe possa suportar oito meses nove meses à espera de um exame no nosso pronto-socorro é isso que eu tinha a dizer no momento muito obrigado senhor vereador com relação ao seu pedido eu acho que nós podemos criar um denominador comum não são todos os projetos de lei que vem em regime de urgência para essa casa que entra no último momento mas eu acho que a gente pode analisar aquele projeto que chegou na sexta-feira e que não houve tempo hábil apesar que é regimental que todo vereador tem que ter uma cópia do projeto em sua mesa para que ele tome conhecimento mas vamos analisar essa possibilidade sim eu não vejo nenhum problema de ordem maior não para que a gente possa ler ele na íntegra mas não acredito que serão todos os projetos que vem em regime de urgência que haverá necessidade de ser lido alguns ele até vem em regime de urgência mas ele é protocolado na secretaria na terça-feira na quarta na quinta e existe tempo hábil para que os vereadores para que os vereadores tenham conhecimento agora aqueles projetos que vem em regime de urgência e que por uma questão de aprovação e para não perder o tempo dado a exemplo esse do SESI que foi retirado que havia uma necessidade de urgência porque os engenheiros tinham vindo fazer o laudo e a gente perderia o time e provavelmente vamos perder esse sim eu julgo importante pois não seu vereador pode falar senhor presidente eu gostaria que o senhor entendesse às vezes eu costumeiro quase todo todo dia estou aqui na câmara sem problema algum mas tem vereador que às vezes passa a semana ele não tem tempo de vir aqui na câmara ele está ocupado com outros a fazer durante o dia não tem tempo então eu acho que seria necessário que não custa nada ler o projeto na IPA eu estou tentando ajudar até o desenvolvimento porque nós vamos começar a votar contra esse projeto a urgência é o único problema não tem problema nenhum se o senhor não quiser por não tem problema não senhor vereador eu entendi mas veja bem eu não estou dizendo que eu sou contrário não e podemos até analisar essa possibilidade com mais calma o que eu estou deixando claro é que se o vereador vem na câmara na segunda na terça e não toma conhecimento do projeto que entrou ele tem que tomar conhecimento o vereador vem aqui uma vez por semana na sessão ele tem que saber o que vai ser votado ok repito que os projetos que entram nessa casa de leis em regime de urgência e que não há tempo hábil para o vereador ter tomado conhecimento no decorrer da semana eu julgo claro e vamos sim fazer a leitura desse desse projeto na íntegra para que todos tomem conhecimento agora o projeto de lei que vem em regime de urgência que é protocolado na secretaria na segunda-feira que antecede a reunião eu não vejo porque o vereador tem a semana toda para vir na câmara tomar conhecimento do projeto e alegar que não teve tempo de ler o projeto mas nós vamos analisar isso com respeito e com carinho tá ok mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Luiz Carlos Landiva senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu gostaria de falar sobre o plantão das farmácias nesse caso eu gostaria de perguntar ao senhor presidente se há possibilidade de a gente fazer uma reunião com todos os farmacêuticos e os donos de farmácia para ver se houvesse algum tipo de acordo porque daqui a pouco a gente não vai ter mais farmácia aberta e outra coisa aí caso não haja acordo entre as farmácias fazer cumprir a lei é isso que eu gostaria de falar obrigado senhor vereador eu concordo a lei existe esse assunto ele já veio para discussão aqui nessa casa de leis acredito que algumas vezes é um assunto aí que assola o município já há um determinado tempo essa falta de sintonia entre as farmácias em respeitarem as datas do plantões existe sim a lei que determina a quantidade de farmácias que pode ficar aberta ou num feriado ou num final de semana eu acho que o que está faltando é gentilmente falar com todos os proprietários da farmácia eu me disponho aqui a tentar provocar uma uma reunião com todos eles e explicar a importância a importância do cumprimento dessa lei até porque eu tenho conhecimento de denúncias que chegaram para os vereadores colegas aqui dessa casa de leis que acredito que vai vai estar explanando isso para vocês da falta de funcionalidade dessa lei e até comentando para acionar a prefeitura com mandato de segurança para que essa lei seja cumprida uma vez que a lei existe e não está sendo aplicada mas eu ao mesmo tempo eu acho que a gente levar a ferro e fogo as coisas às vezes não é bem por aí são comerciantes recolhem seus impostos do município eu acho importante de forma cordial inicialmente a gente provocar uma reunião com todos eles e explicar para eles a importância deles respeitarem esses plantões e entrar num acordo entre eles num segundo momento se após essa conversa após essa explicação e ficar definido que as farmácias a quantidade de farmácias que vão poder ficar de plantão adequada ao respeito à lei se eles desrespeitarem aí sim eu acho que não existe outra saída a não ser imputar a responsabilidade e aplicar multa em função do desrespeito da lei e da prejudicialidade que traz para os funcionários das farmácias porque é unânime os funcionários das farmácias alegarem que eles não têm finais de semana que eles não têm feriados que eles não têm natal que eles não têm carnaval porque os proprietários da farmácia vão passear mas os funcionários têm que ficar ali na farmácia trabalhando então além de ser ilegal no aspecto de CLT e uma série de coisas o próprio proprietário da farmácia se esquece que a margem de lucro a mais que ele está tendo naquela data ele pode perder porque ele está vulnerável a um assalto também ele está pagando mais energia elétrica ele está pagando mais funcionários e ele está susceptível a um assalto nessa data então precisa medir o custo-benefício de ficar muitas farmácias abertas numa determinada data e a gente conscientizar cada um deles da importância deles respeitarem sim a lei uma vez que ela existe tem que ser obedecida obrigado eu gostaria que essa reunião se fizesse o mais rápido possível para a gente estar sanando esse problema obrigado ok seu vereador vamos ver se a gente marca essa reunião então no máximo no decorrer da semana e a gente provoca uma reunião com eles tá mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Pedro Biaso Filho só para complementar o negócio da farmácia eu acho que não sei se os outros vereadores receberam também a denúncia eu recebi uma denúncia hoje por e-mail e que está pedindo que da outra vez já foi tentado fazer isso e já faz um ano que ficaram de resolver esse problema a prefeitura faz um ano que ficou de resolver esse problema certo e não tomou providência quer dizer eu acho até que fazer uma reunião aqui tudo bem não vai levar nada mas porque quem tem que resolver esse problema é o prefeito eu acho que a gente tentar fazer outra reunião eu acho que vai só prorrogar o assunto mas estou de acordo vamos fazer a reunião vamos tentar às vezes até de acordo com os proprietários de farmácia que se altere essa lei que ela já é um tanto antiga pode até ser que tenha uma uma disponibilidade dos donos de farmácia é a gente mudar até em alguma coisa essa lei que os proprietários queiram porque como disse o presidente dessa casa a pessoa que me fez a denúncia deixou bem claro quer dizer lembrando-se que o não cumprimento dessa lei pode gerar um mandato de segurança e gera multa diária para o município contamos com você para a luta a favor de nossas medicações quer dizer e foi o que ela disse aqui faz um ano que tiveram aqui e estão aguardando o resultado desse um ano atrás então gente vamos como o presidente disse marcar o mais rápido possível para a gente levar isso aí e apoiar esse pessoal tanto os proprietários como os funcionários das farmácias muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra gostaria de pedir pois não vereador com a palavra o vereador Adalberto Facina boa noite a todos senhor presidente vereadores senhores e senhoras presentes eu também aqui até a respeito de farmácia eu queria ressaltar aqui o desempenho do vereador Cezinha também que está muito sensibilizado com o problema e o requerimento até de autoria dele todos nós assinamos porque todos nós achamos que tem que tomar atitude séria o que eu vejo nesse caso de farmácia é simplesmente uma inoperância administrativa vocês me desculpem é um problema que já vem arrastando há um ano e nada foi feito ou em outras palavras está se empurrando com a barriga para não prejudicar algumas pessoas relacionadas as farmácias está certo eu acho o seguinte isso aí eu resolvi uma semana quando surgiu esse problema quando fui prefeito outra vez nós pegamos eram menos farmácias é lógico nós pegamos todas as farmácias fizemos reunião no gabinete fizemos lá uma escala de plantão para o ano inteiro e essa escala foi cumprida está certo então acho que está precisando realmente uma atitude está certo decisiva aí do senhor prefeito porque não é nós que vamos fazer reunião como o presidente falou essa casa aqui é para provar ou reprovar leis quem executa a lei quem fiscaliza a lei é a administração está certo a administração recebeu a queixa passou para a vigilância sanitária a vigilância passou para a associação comercial está certo não é um problema da associação comercial a CIA a CIA não vai fiscalizar uma lei a prefeitura está certo então eu acho que é uma solução muito simples porque vai chegar um dia uma noite aí que não vai ter uma farmácia de plantão pode ir a acontecer isso não é Cezinha não se obedece essa escala nem sei se tem escala mas essa escala tem que ser feita e tem que ser obedecida então eu deixo aqui está certo também o meu descontentamento e quero crer que tem que ser tomada uma solução indefinitivo para resolver esse problema também eu queria fazer um comentário eu fiz um requerimento a respeito da compra de tinta a prefeitura municipal comprou aproximadamente se não me engano 54 mil reais de tinta está certo e foi utilizada a ferba da educação e o que a gente suspeitava confirmou através dessa resposta ao nosso requerimento pela senhora secretária da educação dizendo que essa tinta foi usada para pintar o chão da cidade de trânsito eu nunca vi isso usar dinheiro da educação para pintar sinalização isso aí para mim teria que ser usado recursos próprios está certo e não da educação mas não sou eu que vou resolver é o tribunal de contas que vai dizer se isso aí foi usado devidamente ou não está certo mas o que surpreende é que essa tinta foi comprada em Mujiguassu com tantas casas de tinta aqui em Aguaí está certo e no requerimento a gente perguntou qual rua que foi pintado qual serviço que foi feito está certo então requerimento como todos todos aqui dessa casa são evasivos e são insatisfatórios está certo desde que pintou algumas ruas para fazer educação de trânsito para as crianças da rede escolar quer dizer então para mim eu não engoli para mim não aceito não aceito realmente e com relação também ao problema do outro requerimento de combustível eu com toda a sinceridade eu não pude ler a resposta ao requerimento é uma resposta longa está certo mas o que você sabe é isso nas administrações anteriores nós tínhamos bombas de de diesel e de gasolina a gente comprava diretamente da Petrobras preço que o posto de gasolina compra a gente comprava até um pouco mais barato e fornecia através de nossas bombas todas as frotas não é toda a frota da prefeitura foi desativado e hoje quem fornece combustível para a prefeitura para todos os veículos são dois postos de gasolina é uma opção da prefeitura está certo e na resposta que foi longa foi mencionada a minha gestão de sete meses como prefeito interino e eu entendi lá está certo que se que eu gastei muito mais combustível em sete meses do que o prefeito atual no ano de 2010 fiquei contente viu porque a utilização de combustível é um sinal do que? de que trabalhamos toda a frota municipal de veículos movidos a diesel e álcool e gasolina foram ativados ao máximo em benefício da população até transporte urbano nós tínhamos de graça para as pessoas mais carentes Jardim Aeroporto Monte Líbano está certo serviço muito importante agora se em 2010 gastou menos combustível é porque usou menos veículos está certo usou menos veículos um exemplo disso é o seguinte só para vocês terem noção uma máquina que gasta muito combustível é a Patró a Patró é aquela máquina que faz conservação de nossas estradas só para vocês terem noção essa Patró faz hoje 50 dias está parada porque está quebrada então não está gastando combustível então para mim gasto de bastante combustível é sinônimo de trabalho é sinônimo de auxílio à população é sinônimo de operações em benefício da população então eu não vejo demérito nenhum em gastar muito combustível desde que foi gasto em benefício da população está certo então é isso que eu queria deixar bem claro para vocês que as respostas aos nossos requerimentos continuam sendo evasivos está certo e insatisfatórios para o nosso gosto muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra vou solicitar ao senhor vereador Pedro Biaso filho vice-presidente dessa mesa que assuma a presidência para que eu possa falar sobre o expediente com a palavra a vereadora Mauri boa noite a todos senhoras e senhores presentes ouvintes da internet nobres colegas eu vou ser breve mas eu vou fazer alguns comentários sobre essa resposta desse requerimento porque quando existe erros eles tem que ser apontados mas quando existe economia de dinheiro ela tem que ser destacada eu não concordo com o colega que fez o uso da palavra agora alegando que se ele gastou mais é porque tinha mais veículos não é porque tinha mais veículos é porque as bombas e os reservatórios estavam com problemas com vazamento em grande quantidade é porque colocaram circulares para fazer sensacionalismo em véspera de acampanha e enganar a população é porque havia desvio de combustível que todos aqui presentes sabem quando foi tomada a atitude de terceirizar o combustível economizou-se doutor 221 mil reais em um ano 220 mil reais num mandato dá quase um milhão de reais um milhão de reais que vai ser economizado e vai ser convertido em benefício da população então temos que tomar cuidado com o que a gente fala aqui eu acho que contra fatos não há argumentos né é 221 mil reais no ano dá 18 mil reais por mês 600 reais por dia de economia e outra há um filtro no que diz respeito a regularidade do uso do combustível para se abastecer um veículo hoje é necessário pegar uma requisição na prefeitura então acaba se policiando muito mais essa situação de desvio de combustível então respeito a opinião do vereador óbvio ele teve o seu momento para falar não concordo em absolutamente nada do que ele falou e contra fatos não há argumentos uma economia de quase um milhão de reais em 4 anos eu acho que não tenho que ser questionado a não ser que eu esteja maluco com relação ao plantão das farmácias no e-mail que mandaram para o colega para o vereador eu gostaria de deixar claro que da minha parte eu concordo eu não sei se talvez os funcionários da farmácia tem alguma dúvida se é unânime aqui a opinião dos vereadores eu acredito que sim mas quero esclarecer aqui que eu também sou a favor da regularização disso e repito eu vou tentar mais uma vez de forma cordial de forma educada fazer essa reunião com eles e pedir o cumprimento da lei se em definitivo não for cumprido essa lei e aí sim a gente vai partir para o lado da aplicação de multas com relação a tinta usada para o trânsito olha senhoras e senhores que engraçado o trânsito era um problema estava caótico tinha cruzamentos com pare de ambos os lados todos clamavam pela melhoria no trânsito todos criticavam aqui nessa casa de leis a urgência para se regularizar isso agora pintou resolveu e mesmo assim critica é engraçado se não pinta critica se pinta e regulariza critica então acho que nós temos que ter postura agora se o tribunal de contas vai verificar se foi aplicado de forma errada aí vereador deixa aqui o tribunal de contas eu acho que o tribunal de contas é o órgão competente para apontar se está certo ou está errado ok eu gostaria de fazer um comentário rápido com relação a algumas indicações eu estou solicitando aqui para o prefeito a implantação de um programa de saúde bucal nos bairros é público e notório que o município está carente no que diz respeito a tratamento odontológico o ano passado eu consegui uma parceria com a faculdade de odontologia de Piracicaba no qual todas as pessoas que precisavam fazer extrações de dente obturações tratamento de canal estava sendo atendido pela faculdade de odontologia de Piracicaba mas eu acho que dá para agir de forma proativa de forma preventiva e conhecedor de que o cobertor é curto de que o orçamento não é muito para ser aplicado na saúde tenho conhecimento que o valor gasto extrapola todos os limites mas eu acho que é um assunto que deve ser tratado com carinho e se colocar na pauta um segundo assunto que eu estou solicitando para o prefeito é estudos visando a implantação de escola em período integral com refeições diárias é óbvio que se as crianças vão ficar na escola o dia todo isso está provado pelos psicólogos estatisticamente que a capacidade de absorção e aprendizado deles é maior desde que intercalhem atividades físicas então é importante o prefeito analisar com carinho discutir com os representantes da área da educação a possibilidade de colocar isso em prática uma terceira indicação que eu fiz foi sobre a construção de ciclovias no município o município está crescendo as pessoas que frequentam o centro da cidade onde tem instituições financeiras o comércio percebe que no horário de pico fica intransitável nessas ruas as bicicletas às vezes sobem contra a mão sobem mão trocada e o fluxo de trânsito está extremamente complicado então acho que é momento em função da topografia do município a Guaí é o segundo município em quantidade de bicicletas pela topografia do município Ceplana só perde para o município de Lorena em quantidade de bicicletas eu acho que está na hora de traçar um projeto de traçar uma diretriz para resolver o trânsito no que diz respeito à bicicleta por repetidas vezes alguns moradores chegaram em mim e falaram olha pede para a guarda municipal para a guarda municipal ajudar porque a lei de trânsito é federal é clara nem a bicicleta pode andar na contramão lógico mas se a gente for passar tudo para a guarda municipal o que tem que ser feito nessa cidade eu tenho pena deles porque eles fazem um excelente trabalho e já desvio as funções deles em muitas coisas então eu acho que até pode auxiliar na medida do possível mas não dá para deixar com a responsabilidade deles essa educação do trânsito uma vez que já existe essa lei federal de que as bicicletas também não podem mas se isso é uma cultura de décadas é óbvio que as mudanças tem que ser gradativas com calma para não gerar desgaste e descontentamento da população como um todo uma outra indicação que eu fiz é para ele estudar a possibilidade de criar um ponto de cultura no município existe alguns talentos aqui no município que às vezes acabam não sendo reconhecidos não tem condição financeira não tem reconhecimento para ter um estúdio de gravação para gravar o seu CD então eu estou pedindo aqui para ele é um investimento de pequeno porte já existe espaço físico para isso é uma questão de adaptação para que ele estabeleça um ponto de cultura um estúdio para que os talentos do município possam demonstrar o seu potencial o seu lado artístico gravar os seus CDs e ser reconhecido como um todo e uma outra indicação que eu fiz para ele é a elaboração em vídeo projeto de lei que dispõe sobre a inclusão de atividade extracurricular de técnicas de judô existe algum município em toda a micro região americana São José do Rio Pardo Vargem Grande do Sul que incluíram a aula de judô nas escolas na rede pública isso está sendo muito positivo até porque ao contrário do que muitos pensam que o judô é um esporte violento não o judô não é um esporte violento o judô é um esporte que é tratado com cortesia com hombridade existe regras a serem seguidas e o jovem que está em formação nada mais importante que ele também ter esse aprendizado na área do esporte com relação ao funcionalismo da prefeitura eu tenho enviado os esforços aqui nessa casa de leis para ajudar o funcionalismo da prefeitura a gente sabe que o funcionalismo por uma questão de fluxo de caixa não teve o seu reajuste e eu pedi para o prefeito algumas sessões atrás há umas 3 ou 4 sessões atrás a possibilidade dele estudar e colocar em prática o cartão visa vale o cartão visa alimentação esse cartão é dispor um determinado valor para cada funcionário da prefeitura que ele possa consumir esse valor um exemplo 70, 80, 100 reais não sei tem que se definir esse valor mas que cada funcionário tenha esse cartão para que ele possa consumir os produtos alimentícios da maneira que ele bem entender porque se se dá a cesta básica ele tem que consumir aquela cesta básica agora se você disponibiliza o valor em dinheiro ele tem a prerrogativa de escolher se ele quer gastar num açougue se ele quer gastar num supermercado se ele quer gastar numa padaria então eu acho que isso é muito mais benéfico para o funcionalismo e um segundo pedido que eu estou fazendo para ele também para o funcionalismo da prefeitura é a criação de um programa de incentivo abdacional para os funcionários públicos visando a aquisição de casas populares a gente sabe que a renda do funcionalismo como um todo o valor que eles recebem por mês não é significativo e acaba não se enquadrando nos requisitos mínimos da Caixa Econômica Federal que é o órgão a instituição financeira que fomenta a habitação que existe uma obrigatoriedade da pessoa ganhar R$ 1.500 no mínimo por mês para ela ter acesso a esse financiamento existe um outro projeto que veio para essa casa de leis no ano passado que é uma modalidade que é a minha casa minha vida também que pode ser feito mas para o funcionalismo isolado para toda a categoria do funcionalismo da prefeitura é possível estudar junto a instituição financeira Caixa Econômica Federal algo relacionado a órgão público de forma que isso fique vinculado na folha de pagamento do funcionário automaticamente ele vai conseguir uma taxa reduzida porque não envolve risco uma vez que ele é concursado e tem garantia de empregabilidade e vai ter benefícios para realizar talvez o seu sonho e sair do aluguel e para que o prefeito consiga ajudar o funcionalismo que tanto faz por essa cidade para finalizar eu estou solicitando para ele também aqui a possibilidade da criação de um viveiro municipal para que ele pegue todas as espécies existentes de árvores no município e crie um viveiro municipal para que no momento adequado essas mudas possam ser replantadas e a gente arborizar e melhorar cada vez mais o clima do nosso município por hora é só voltando aos trabalhos com o presidente e o vereador Amaury mais algum vereador pois não senhor vereador é só uma questão de ordem a respeito do o senhor disse vereador que a respeito do dos combustíveis foi resposta foi dada pelo prefeito que o vereador Adalberto falou e que o senhor questionou e que todos sabiam que haviam de desvio de diesel eu vou ser sincero com o senhor e eu acho que com todos aqui eu acho que inclusive o senhor na época o prefeito era interino era era vereador dessa casa e se todos sabiam eu acho que deveria ter sido tomada uma atitude eu momento algum soube de desvio nessa época porque se eu soubesse eu teria feito a mesma coisa que eu fiz na história do frango eu correria atrás e como o senhor disse contra fatos não há argumento e outra coisa a respeito de pinturas que se o dinheiro foi pego da educação ou não foi pego se é problema do tribunal de contas não é problema do tribunal de contas não nós estamos aqui para fiscalizar se tiver errado eu vou até pedir que se tiver errado nós e o senhor como presidente dessa casa que envie uma denúncia ao tribunal de contas porque a gente está aqui para fiscalizar para ver o que é certo e o que é errado e só mais uma coisinha presidente que eu acredito que não atrapalhe em nada dessa casa e vai continuar não atrapalhando e não é por querer sabe mutuar a sessão fica bem claro disso o senhor excedeu o tempo em quase 3 minutos em quase 3 minutos não e eu não acho ruim isso aí não e eu só deixei inclusive houve questionamento de alguns vereadores por quê? porque era interessante o que o senhor estava falando o que o senhor estava falando de reivindicações que o senhor fez então eu acho que é interessante o senhor como presidente talvez quando outro vereador estiver fazendo que o senhor faça da mesma maneira quer dizer não é para tumultuar de maneira nenhuma o senhor não estava tumultuando a sessão o senhor estava dando falando a respeito de indicações do senhor então eu achei que no momento não havia necessidade de paralisar o que o senhor estava dizendo então quer dizer que futuramente se um outro vereador vereador milanês Zé Lazo doutor Adalberto Tiago tiver uma exceder um pouquinho o tempo que o senhor seja cauteloso como eu fui com o senhor agora muito obrigado ok ok senhor vereador eu só gostaria de corrigir uma coisa só um minuto por gentileza eu só gostaria de corrigir uma coisa o senhor falou que eu extrapolei em três minutos né de acordo com o artigo 88 talvez eu extrapolei peço desculpa até porque a minha intenção é trabalhar né não é ficar falando asneira nem criticando nem perseguindo a minha intenção é trabalhar em benefício da população mas eu acho que eu não estourei três minutos porque de acordo com o artigo 88 do regimento interno eu sou o único integrante do PPS e eu tenho direito a um terço a mais dos cinco minutos cinco minutos são trezentos segundos um terço de trezentos segundos são cem segundos é um minuto e quarenta segundos a mais então no entanto eu posso falar seis minutos e quarenta segundos quero deixar registrado também eu abro para o senhor falar depois quero deixar registrado também que até o presente momento eu não recebi dos vereadores quem são os líderes do partido aqui nessa casa de leis porque de acordo com o artigo 88 do regimento interno o líder do partido faz jus a um terço a mais do tempo que consta no regimento interno então precisa-se definir quem é o líder do PMDB quem é o líder do PTB quem é o líder do PSDB para que vocês a nível regimental não possam só falar cinco minutos possam falar quase sete minutos mas eu concordo com o senhor quando o senhor disse que o senhor não me interrompeu até porque acredito que o senhor percebeu que as indicações envolvem trabalho envolvem benefícios para a população diferente de quando se transformam o ambiente em algazarra mas eu vou me policiar para que eu não extrapole e obedeça o regimento e peço para quem tiver interesse em extrapolar os cinco minutos que procure a Secretaria da Câmara e comunique para essa presidência quem são os líderes do partido para que vocês possam fazer uso desse benefício que é falar um terço do tempo a mais ok pois não não doutor eu sei que eu não deveria mais fazer uso da palavra durante o expediente mas como o vereador Bill citou meu nome não eu não citei o nome do senhor não o vereador Bill ah o vereador Bill o vereador Bill citou meu nome então eu fico muito triste que um presidente que um presidente da Câmara faça um depoimento público colocando em dúvida a integridade e a honestidade de funcionários públicos da nossa prefeitura ele citou nominalmente que na minha gestão ou na gestão de Sebastião Biaso houve desvio de combustível então e é muito desagradável tá certo que ocorra isso nessa casa eu acho que os funcionários estão aborrecidos porque vários funcionários foram responsáveis tá certo não só aquele que abastecia mas quem dirige todos os veículos tá certo foram colocados em dúvidas quanto a sua honestidade aqui eu não tive conhecimento de desvio de combustível nem de vazamento tá certo agora então eu faço aqui um pronunciamento oficial e gostaria que o presidente da Câmara também fizesse um pronunciamento oficial na próxima sessão citando o nome dos funcionários que desviaram combustível da prefeitura é caso grave que não pode ocorrer então o senhor presidente o senhor traga aqui o nome dos funcionários que dia qual combustível que eles desviaram aí sim nós vamos tomar providência tá certo e com relação ao gasto de combustível eu tenho dois veículos se os dois veículos ficarem parados na garagem também não vai gastar combustível nenhum vou fazer economia de 10 mil reais por mês muito obrigado olha só só para a resposta do que o senhor não transforme o ambiente no ambiente desagradável e eu vou tratá-lo com todo respeito como sempre tratei eu acho muito baixo o senhor vir aqui querer colocar eu contra o funcional a minha pessoa contra o funcionalismo mas é um direito do senhor então eu vou deixar claro para o senhor o seguinte eu estou aqui em defesa do funcionalismo em momento algum quero deixar registrado aqui em momento algum eu estou contra o funcionalismo ou falando de desvio do funcionalismo eu falei sim que havia vazamento nos reservatórios que o senhor como prefeito alega agora que não tinha conhecimento aliás um mau prefeito porque o senhor como prefeito o senhor deveria saber ok o senhor deveria saber e está provado aqui por A mais B que nós vamos economizar um milhão de reais em quatro anos com relação ao combustível tá então repito em momento algum eu estou contra o funcionalismo até porque eu estou aqui para defender o funcionalismo porque eu sei dos anseios e das dificuldades do funcionalismo estou aqui fiz o uso da palavra falei das minhas ideias e dos meus projetos para trazer benefícios para o funcionalismo e eu não vou me permitir em momento algum que o senhor venha aqui distorcer e jogar a minha imagem contra o funcionalismo porque todos sabem que não é essa a minha intenção ok senhor vereador eu vou suspender a sessão por alguns minutos praia passaremos a ordem do dia antes de iniciar a ordem do dia eu só gostaria de retificar e comunicar que o pedido de urgência que foi votado e os demais requerimentos e assuntos que entraram em questão foram aprovados com ausência do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci que não pôde comparecer hoje em função do falecimento da dona Lígia Martucci e aproveito o momento pra apresentar meus sentimentos e meu registro de condolência eu vou solicitar pro senhor secretário que inicie a leitura da ordem do dia pauta da ordem do dia moção de aplausos número 35 de 2011 vereador Luiz Carlos Andivo e demais vereadores a direção do colégio integral pela organização do primeiro Big Brother integral extensivo aos vencedores a moção de aplausos número 35 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de pesar número 36 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores pelo falecimento da senhora Iolanda Conceição Oliveira a moção de pesar número 36 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado com a ausência do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi projeto de decreto legislativo número 21 de 2011 vereador Luiz Carlos Landiva otorga o título de cidadania guiana ao doutor Otton Carlos Rodrigues Albuquerque o projeto de decreto legislativo número 21 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado com a ausência do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi projeto de decreto legislativo número 22 de 2011 vereador Luiz Carlos Landiva otorga o título de cidadania guiana ao senhor Robson da San Rosa o projeto de decreto legislativo número 22 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado com a ausência do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi projeto de decreto legislativo número 23 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanês otorga o título de cidadania guiana a senhora Gisele Maria Milanês Ziane Abreu o projeto de decreto legislativo número 23 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado com a ausência do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi projeto de lei número 24 de 2011 do executivo dispõe sobre a criação de empregos do quadro efetivo do município de Aguaí e da outras providências atendendo ao que determina os artigos 89 e 90 da lei orgânica do município o projeto de lei número 24 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unânime com ausência do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi projeto de lei número 25 de 2011 do executivo dispõe sobre o conselho municipal antidrogas e da outras providências o projeto de lei número 25 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado com ausência do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu queria fazer um comentário aqui uns 15 dias atrás eu fiz uma eu tinha feito uma indicação aí ela não tinha sido atendida eu peguei fiz uso da palavra aqui e falei sobre a iluminação da praça da matriz e essa semana a gente pôde constatar lá que foi iluminado que ficou muito bom então eu gostaria de agradecer aqui os funcionários Guinan em nome que eu gostaria também de cumprimentar todos os funcionários que estavam junto ali que fizeram um bom serviço ali na praça ficou estão de parabéns a praça está bem iluminada um outro assunto que eu queria falar foi o que aconteceu comigo com o vereador Serginho na terça-feira passada onde que a gente faz parte de comissões vários vereadores fazem parte de comissões que tem as reuniões onde são marcadas na prefeitura essas reuniões ou talvez em outros locais também e eu e o vereador Serginho no cumprimento dessa reunião que a gente foi convocado através do seu Fravo Perina para participar dessa reunião é sobre micro e pequena empresa e desenvolvimento nós fomos lá no passo municipal e chegando lá a gente foi maltratado por um funcionário da prefeitura e xingou a gente e falou bastante besteira lá para a gente então e a gente estava lá cumprindo o dever de vereador e fazendo parte dessa comissão em nome do meu nome em nome do vereador Serginho e talvez da minha bancada também em nome da minha bancada posso falar isso eu vou pedir que o senhor presidente que interceda junto lá com a prefeitura que essas reuniões não possam ser mais marcadas na prefeitura no passo municipal que seja marcada na cama municipal ou em escola porque na cama do jeito que está a gente vai ser sempre maltratado lá por esse funcionário então eu não quero mais participar de reunião na prefeitura se tiver que participar lá em reunião na prefeitura eu não vou mais aí eu vou pedir baixa de todas as comissões que eu faço parte e eu não gostaria disso de pedir para sair das comissões obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra eu antes de finalizar gostaria de comunicar para os senhores vereadores que foi criado aqui nessa casa de leis um livro contendo todos os endereços e telefones dos poderes executivo legislativo federal estadual e municipal então no intuito aí de criar atalho e facilitador para que os vereadores que quando julgar o momento adequado para fazer contato com deputados estaduais federais temos aqui telefone de ministro da casa civil enfim todas as autoridades competentes a nível país né está compilado aqui nesse livro de forma explicativa e fácil de ser analisada e está à disposição dos senhores vereadores na secretaria no intuito aí de facilitar para todo mundo e gostaria também de reforçar aí o elogio que o vereador Tiago fez para o pessoal que fez a substituição das lâmpadas na praça central né ali de forma criativa foi substituída as lâmpadas e as lâmpadas que foram instaladas elas consomem a mesma quantidade de energia né então ela trouxe benefício melhorou a iluminação esteticamente ficou mais visível mais seguro para todos os moradores que que ficam na área central do município então parabéns a Iognan parabéns a sua equipe pelo belo trabalho e continue assim porque precisamos de funcionários competentes como vocês parabéns nada mais havendo e sobre a proteção de Deus eu declaro encerrada a presente sessão e convoco-os para a próxima reunião e sobre a proteção